Boa noite, boa noite, boa noite, minha galera, aquele abraço. Cadê o box de Beyblade? Calma que logo logo terá um box de Beyblade aqui no canal, logo logo, então, aguarde com essa bosta desse maro que tá errando a porta da chave. Beleza, agora a gente desce aqui, encaixa a chave que eu conquistei, e agora o meu brilho vai fechar com o próprio. Trinta estrelinhas, acaba me ciúma, hein? Tá muito longe ainda, mãe. Nesse episódio eu vou pegar três estrelas, é, três estrelas, moleque, que é bodybuilder. Bom, se eu mais derrubo, eu gosto de entrar na fase depois. Mestre call! Bodybuilder. Pegar duas estrelas nessa fase, depois eu vou pegar mais duas na fase de neve, então vai ser quatro estrelas nesse episódio. Vou sair do negócio caixa. Isso, ela subiu no rato, mano, ela subiu no rato. E aí, e aí, e aí, e aí, você sabe o que é o meu? Ah, não! Só peguei uma das estrelas, só peguei uma das estrelas. Ah, é mesmo, né? Olha a descorregada do pingui, nossa! Vou pegar duas dessa fase aqui, então. E aí, e aí, e aí? E aí, e aí, e aí? E aí, e aí? O jogo tava funcionando melhor, mas é, nossa, mano, puta merda, olha aí, ai meu rico, vai E lá vamos nós, e lá vamos nós E lá vamos nós ao rumo dos estupendos de bosta Vamos nós ao rumo dos estupendos de bosta Você perde a vida, né? Você perde a vida nessa, seu idiota E aí E aí E aí Galera, destrutinho, o Mario, sabe o que o Mario fez? Esteu de cabeça na jaca Mas vamos lá, eu não posso fugir do meu destino mais, que é, que é transar com esse bosta Eu tô brincando, eu só passo a base com ele mesmo Vai moleque, vai moleque, isso meu garoto, espera agora, tá lá Você colei no fogo, você me technology ninguna coisa, do que é no fogo? Você me coi no fogo, você me coi de chegar bem como é aqui? Ihhh, tveervation minha Eu sei que a menina não sei não, sei como eu matei. Não sei como eu vou matar o bocadinho aqui ai que eu estou acertando aqui Eu vou parar aqui, eu não quero mais acertar, mas Eu penso que elas se queimam Eu sei que é o bocadinho que eu quero ficar grosso Eu te juro, eu viro mais um suéfo que está Eu pego agora! Mente com a roda! Eu tenho que ir agora! Ja peu! Não, eu não me engano! Eu não sei como eu vou estar aqui Certo! Não está tanto. Não está tanto. Eu me ouvi já quatro vezes. Não está tanto. Para passar. Eu ainda tenho mais quatro estrela para pegar. Contando o S5. Segue a estrela para pegar. Nesse episódio. Então, mas eu quero ver. Não começou o áudio. Não começou o áudio. Estava jogando fora da câmera. Gostava mais demais. Não estava no mundo. Galera, desculpa por isso. Eu tenho que matar minha mãe. Não estava minha mãe. E minha mãe dormindo. É simples assim. Depois falava. Eu te gosto. Não é mais enrolação. Vamos continuar essa passada. A ciência vai durar 40 minutos de duração. Que dure. Que dure. Só quero que grave a noite. Não. Isso, Mário. Isso, Mário. Eu vou fazer uma coisa que preste. Isso, Mário. Isso, Mário. Isso. Isso, Mário. Isso. O que é isso. O grande de você. Nunca me indiquei, galera. Nunca me indiquei. Nunca me indiquei. afast Lives. O que aconteceu aqui? Eu vou fazer assim. O que aconteceu aqui? Depois o episódio é mais ou menos. O que aconteceu aqui? Eu vi de galera. Não sei o que... Eu meiquei galera. E aí Você tá cansado Você dormiu a semana inteira Você tá cansado O quê? Não vai dormir não Aqui é bodybuilder Não vai dormir Aqui não vai dormir Meu negócio aqui Entrei bonito Chegando Balançando Tua Mas já É porque eu sou idiota também Não posso falar não Eu quero entrar num jogo Aí Da pior forma possível Da pior forma possível Minha vida Minha maminha é um caramba Minha maminha é um carro Perda dos infernos Coisa Não sei Que se eu for a rua Só Um E Tchau 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 O que é isso? Mara! Vai ver? AAAAAAAH! Eu vou... Jarei na paciência que você tem! É valente, mas ainda tem quantas estrelas? Quantas? 621 estrelas! É muita, não é pouca não, é muita. Eu acho que eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. 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 Ah! Caramba! Mulher-te-bios? Tem que ser pires! Agora, só um episódio que precisa sobre trânsito por uma única estrela. É isso que eu vou votar agora. Então, eu vou votar agora. Vou votar no famoso. Vejam a dúvida e a minha alegria agora. Vamos lá! Let's go! Fui! 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 E aí E aí E aí E aí